O Inter com o Rodrigo Dourado, tocou para Jefferson, dominou, tentou para Jorge Henrique, errado o lançamento. A cobertura será feita pelo Gonzalez. Gonzalez faz o domínio, Nilmar aperta contra ele e recua para Herrera. Herrera tenta escapar, Nilmar foi lá, gol! Gol! Nilmar! Nilmaravilha! Uma grande, uma extraordinária, uma, sei lá o que, que grande mancada fez o time chileno. E Nilmar estava ali, rápido, esperto, presente, fazendo o que tem que fazer o centroavante, conferindo e marcando o gol. A mancada extraordinária, mas o Nilmar também leva seus méritos. Nilmaravilha! O Inter está fazendo uma zero, nove minutos de partida. Que mancada, que gol! O Inter largou na frente, era tudo o que o Inter queria. Está a Juan tirando uma tentativa de ataque da equipe do Universidad. Agora foi para o D'Alessandro, para o Nilmar, se meteu, tocou para o Sacha, vai fazer mais uma, tirou, gol! 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 O Sacha! O Inter está demais, torcedor! Arrancada pelo meio, Nilmar faz um lançamento estupendo, o Sacha só ele e o goleiro bota para dentro do gol. Inter 2 a 0 e são apenas 12 minutos de partida. Senhoras e senhores, respeitável público do Rio Grande no Brasil, são apenas 12 minutos de partida. O Inter no estádio nacional de Santiago do Chile contra o Anaú está fazendo 2 a 0 e tem mais de 500 torcedores vibrando intensamente com uma vitória que não se esperava desta maneira, desta situação. Mas ela está chegando, a primeira numa mancada histórica, que fez a cordineira chorar no time da Anaú. E agora, o grande gol colorado, o Nilmar, sua categoria, Sacha, sua sabedoria para marcar o gol. O Inter está demais! Lá vai o Lorenzetti, o Lorenzetti tocou para Canales, Canales foi desarmado. O Inter retoma a posse de bola, olha o lançamento. Lá do lado direito, quem avança é o Nilmar com a bola dominada, encarou dois marcadores, chegou para bater, bateu! Gol! Nilmar! Nilmar a vir outra vez, contra dois zagueiros, 32 no primeiro tempo, 1-2-3 a 0. Não, não é mentira, senhor, eu estou falando rigorosamente a verdade. Aqui no estádio nacional de Santiago do Chile, onde o Inter pela primeira vez joga uma partida oficial pela Libertadores. No primeiro tempo, há 31 minutos, o Inter está fazendo 3 a 0. Agora o Nilmar fez fila, passou por dois, três aniversários, veio na corrida, como o Guerrinha cantou, né? Guerrinha diz, Guerrinha sabe tudo, cantou há 3, 4 minutos atrás. Deixaram o Nilmar fazer a estocada, ele fez, passou, meteu no cantinho, rasteirinho. A bola preguiçosamente entrou no canto, preguiçosa e caprichosamente. 3 a 0, já é goleada, o Inter está demais. Jefferson domina pelo lado esquerdo, o Sacha pede bola lá pela ponta. A bola foi para ele, inverteu para o Valdívia. Chegou com tudo, ganhou do marcador, vai marcar o gol, bateu, gol! Gol! O Valdívia! Golaço, hein? O Sacha fez um lançamento simplesmente maravilhoso. Valdívia levou a bola, passando pelo zagueiro, ingressando na área e de pé esquerdo, fuzilando mortalmente para marcar o quarto gol colorado. 1, 2, 3, 4 a 0. Acredite, você ligou o rádio agora, estava dormindo, estava no motel transando, não sabia quanto é que estava o jogo. Estava 3 a 0 e agora é o quarto gol. Se você fez amor, tomara que você tenha sido feliz. Redobre sua felicidade com o quarto gol colorado. 4 para o Internacional, 0 para a Naú. O Inter, demais, 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 demais!